Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje 10 de setembro, 23º domingo do Tempo Comum. Hoje é um dia muito especial, hoje está acontecendo Desperta Brasil, no estádio do Morumbi, de 6 da manhã às 10 da noite, que evento lindo, vai impactar essa nação e tem muita gente boa lá. Olha, você que, não sei se dá tempo ainda, não sei como está a organização hoje, mas se informe se você consegue estar ainda hoje, você de São Paulo e região, é lindo demais, gente, um sinal para essa nação, que evento abençoado. Olha, se você é novo, obrigado você que ajudou, você que doou, você que comprou os ingressos, você que divulgou, Deus lhe pague. Se você é novo, nova no canal, por favor, convido você a se inscrever no canal agora, a ativar o sininho das notificações para você saber, sempre que entrar em conteúdos novos por aqui, e deixe agora seu joia, like, curtido nesse vídeo, porque só assim você me ajuda demais a evangelizar, só assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e mostra para mais pessoas, está certo? E também escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze, que o padre vai rezar com muito gosto, certo? E olha, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel 33, do 7 ao 9, dizendo assim, que Deus estabeleceu o profeta como um sentinela, para divertir as pessoas, para mostrar o que é certo e o que é errado, e que se ele não mostrar, Deus vai pedir conta do sangue do pecador que se perde ao profeta, é a nossa missão também. Salmo 94, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segundo a leitura em Romanos capítulo 13, não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo, porque quem ama ao próximo está cumprindo a lei. Linda leitura. E o evangelho por fim, Mateus 18, do 15 ao 20. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma consigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pecador público, um pagão ou pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lindo Evangelho, Jesus começa dizendo, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigir em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas e tal. Depois, isso aqui falta tanto na igreja, gente. É de uma caridade tão grande você corrigir a pessoa, né? Você falar para ela, olha, irmão, isso não está legal. Infelizmente, gente, eu já fiz um pesquiso, sabe? Uma pesquisa, desculpa. Eu já fiz uma pesquisa do ponto de vista sociológico, né? Antropológico, com relação à nossa cultura no Brasil. E você sabia que nós, brasileiros, nós temos uma tendência a falar da pessoa, mas não falar com a pessoa. Tem pesquisas, do ponto de vista da antropologia, comprovando isso. Me explico. Nós temos a tendência, porque nós temos o respeito humano, nós não queremos enfrentar o problema. Então, nós corremos o risco de falar da pessoa, mas não falar com a pessoa, sabe? Por exemplo, se você convive com um português, né? O português, ele é muito direto no que ele tem a dizer, né? Quem vai a Portugal ou convive com um português lá em Portugal, estranha no início, né? Porque ele não agrada, ele fala o que ele tem que dizer, ele prefere falar a verdade para você do que depois falar de você para os outros, né? E não é caridade você não falar a verdade para o outro. Pelo contrário, é um pecado, é muito ruim. É uma caridade enorme quando você chega na pessoa, por exemplo, lá na igreja, irmão, essa roupa que você está usando não está legal, irmã, isso não é roupa de cristão, ou isso que você está fazendo não é legal, ou esse seu jeito, todo mundo fala de você, você não sabia, você não percebeu que você é aproveitador, você vem para as reuniões, você não traz nada, pega a comida que todo mundo traz, ou você é muito chato, ou você é muito ansioso. Claro, a gente sempre tem que saber corrigir, toda correção tem que ter três elementos, oração, caridade e uma boa comunicação. Oração, antes de você corrigir alguém, sempre, regra de ouro, regra de ouro, passe um tempo rezando por essa pessoa, um tempo que eu digo não é um ano, tá? Uns dias, um, dois dias, reze por essa pessoa, ofereça um terço por ela, vá diante do Santíssimo, reze por ela, para Deus preparar o coração dela, para o anjo da guarda dela preparar o coração dela para receber as suas palavras. Então, tem que ter oração. Segundo, tem que ter caridade, fale com carinho, fale com, sendo direto objetivo, mas com amor, com respeito, sem humilhar, sem se engrandecer, sabe? E a terceira, uma boa comunicação, você tem que falar com clareza. Olha, irmão, isso que você está, você é uma pessoa boa, mas isso que você está fazendo não está legal. Por exemplo, o esposo, se a sua esposa está fazendo algo que te desagrada, use esses três passos, oração, caridade, uma boa comunicação e a corrija, fale com ela. Ai, padre, ela não acolheu, você fez a sua parte. O Evangelho está falando, fale com uma pessoa, só você é a pessoa, se não der certo, chame outro. E depois, se não der certo, a pessoa continuar inviterada no mal, você vai deixar, né? Por um tempo, continuar rezando pela pessoa, mas deixar. Mas, às vezes, a gente desiste muito das pessoas fácil, a gente desiste fácil das pessoas. Ai, padre, a minha esposa está me desagradando há dez anos e eu vou separar. Você já falou com ela? Não. Meu amigo, faz dez anos, por que você não falou para ela o que te desagrada? Filha, por que você não fala para o seu marido o que te desagrada? Ele não vai aceitar. Quem te diz que ele não vai aceitar? Ele pode não te mostrar, mas se você está rezando, o que você está falando vai entrar no coração dele, ele vai ponderar, sim, ele vai pensar. Infelizmente, tem pessoas que são orgulhosas, são um queixo duro, não dão o braço a torcer, querem estar sempre por cima, mas no silêncio, no secreto, no banho, quando essa pessoa está sozinha dirigindo, o Espírito Santo trabalha no coração dela com o que você falou. Mas agora, se você não fala, se você é um covarde, uma covarde, desculpa a sinceridade, não fala, o Espírito Santo não tem com o que trabalhar no coração das pessoas. Gente, é uma caridade enorme dizer a verdade para as pessoas. Às vezes a gente mente para as pessoas por covardia, a gente não diz e depois sai falando mal, isso é pecado grave, fofoca do caramba que a gente vê por aí, nas escolas, nas igrejas, nas repartições públicas, nas famílias. Ao invés de falar da sua sogra, seja mulher de verdade, um dia chega e converse com ela. Tem algum problema, sogra? Eu fiz alguma coisa para a senhora, eu sinto que a senhora me destrata. Você fez a sua parte, você está vivendo o Evangelho, você está obedecendo, e quando você obedece a Deus, existe uma bênção enorme que recai sobre você. E a gente tem que fazer isso, porque lá na frente, se der um problema, você vai poder dizer, lembra que um ano atrás eu sentei com você e te disse? Sabe? A gente tem que aprender a ser mais direto, a dizer para as pessoas. Porque, olha, é uma falta de caridade você não dizer para a pessoa, mas dizer da pessoa. Às vezes aquela pessoa lá no seu grupo, todo mundo está falando mal dela, todo mundo. E ninguém teve a coragem de falar com ela. Talvez ela não teve um pai que ensinou, uma mãe que ensinou. Talvez ela não teve a oportunidade que você tem. Então seja caridoso, que você teve, ensine. A gente tem que aprender a ensinar as pessoas. A ensinar, as pessoas não nasceram prontas. E a ensinar mais de uma vez, que às vezes a pessoa demora para aprender. Ela tem que errar para aprender. O ser humano erra para aprender, gente, infelizmente. Sejamos mais pacientes, sejamos mais caridosos, né? Sejamos mais, pensemos mais como Jesus, né? Mansos e humildes como Jesus, né? Sabe? São Francisco de Sales dizia o seguinte, olha só. O cristão deve corrigir com mansidão aqueles que não aceitam a verdade. Se na sua casa tem alguém que não aceita a verdade, peça, peça, fale com essa pessoa, mas com mansidão, com amor. Sabe? Mas corrija, não seja covarde, não fuja. É mais fácil fugir, se evadir. Enfrente, cate o touro pelo chifre. Corrija. Deus vai usar das suas palavras. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa com as suas palavras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desce sobre vós, sob a água, a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora, eu quero ser como Jesus. A nossa frase de hoje é testemunho público de fé, eu quero ser como Jesus. E digita aqui, nem que seja uma linha, duas palavras. Duas palavras, não, uma, duas linhas, desculpa. O que você entendeu do Evangelho, da reflexão, que ficou forte para você. Escreve aqui, não saia sem escrever. Isso te ajuda a fixar a palavra no coração. Ah, escolhe uma playlist aqui do meu canal e deixa rolando. Tem a playlist dos meus clipes que está linda, a playlist das orações poderosas. Deixa rolando para abençoar a sua casa, enquanto você está aí em casa descansando. Tá bom? Deus abençoe você e se você puder acompanhe também o evento no Morumbi pela TV Canção Nova.